Aconteceu que, com o tempo, a maldição chamada casamento, que eu chamo de maldição, sim, porque quando você utiliza todas aquelas frases, até que o morte separe, tudo isso, na verdade, ela deveria ser uma troca de experiências. O casal vai tentar conviver por amor. Se depois de algum tempo perceber que não há amor, separe-se. Isso seria a inteligente forma de agir. Mas, mas, eu me basei nisso no passado. Mulheres bárbaras tinham a mesma força de um homem, elas guerreavam tanto quanto eles. Mas, no passado presente dessa terra, as mulheres frágeis, dependentes completamente do marido, não poderiam se separar, primeiro, com a desculpa que o que é que as pessoas iam falar. Segundo, porque ela não podia se sustentar, ainda mais com vários filhos, e ainda ficaria falada. Hoje, tiveram a chance de estudar. Vamos pensar isso há uns 30, 40 anos atrás, até 50. Tiveram chances de estudar, homem e mulher. Muitas vezes, tanto ele quanto ela, desistem de querer ser alguém. E não querer ser alguém significa ser um gênio, ser um professor, ser um catedrático. Mas, ter aquele conhecimento necessário para ter um emprego bom. Aqueles que não querem depender do saber para ganhar um bom emprego, podem ser donos dos seus próprios negócios. Eu já vi gente vendendo churrasquinho e tendo sucesso. Eu já vi senhoras vendendo roupas, tendo sucesso. Basta ter condições e qualidades de saber vender. Mas, vamos pegar no geral. Chegou num momento que o homem e a mulher tinham condições de estudar, e mesmo assim, a mulher ficava em casa. As condições se tornavam péssimas, o homem passou a trair, e a mulher fingia que nada está acontecendo, justamente porque ela não tem para onde ir. Ela não estudou, ela tem os seus filhos. O que as pessoas vão falar? E hoje, eu vejo... que as mulheres, neste país principalmente, aliás, as mulheres latinas, talvez as asiáticas também, têm um medo da liberdade tão grande que elas preferem permanecer com um homem que não é homem, que usa os seus corpos à noite, abusando delas. Muitas vezes não é mais tão bom. Às vezes, alguma... Aliás, alguma vez foi bom. E elas simplesmente vegetam em casamentos onde, se ela tivesse se valorizado, tivesse criado coragem, ela poderia simplesmente dar o basta. O amor deve existir até que não exista mais. O casamento, ele permanece enquanto existir amor. Música 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 Tchau, tchau.